A galerinha, fusão de saradinho com o mano, level 1000, olha só essa velô mano, olha só isso, pegou um pouco da roupa dele, um pouco da roupa minha, olha isso, olha só esses status mano, vou plantar o head pra ver, olha isso galera, olha isso, olha isso aqui mano, caraca mano. Será que dá pra solar gira hein, vamos tentar né, ah não, tem o Goku ali na frente, ele voa, voa, deixa eu ver, ah não carrega não, poxa vida hein, será que dá pra solar Goku mano, será que ele já vai pro blue, vamos ver, apertar aqui o mouse, quase que foi pro blue mano, absorver, Cadê, vem Goku, vem Goku, não, ele já foi pro blue mano, que que é isso, que força mano, absurda, nossa cara, olha isso, Ô louco, vamos, reaja, nossa, olha o dano, olha o dano, mano do céu, ele não tá dando dano em nós mano, ele não tá dando dano em nós, beleza, vamos bater, só bater agora, ei, ah ele resetou, poxa sacanagem, ele saiu do jogo, poxa vida mano, mas foi, deu dano hein, caraca, Gostei.